Olá, no ar mais um vídeo de memórias da mamãe Ana Fit, tá preparado? Hoje eu vou confessar uma coisa para vocês que eu nunca falei para ninguém, nem para o meu esposo, nem para os meus filhos, nem até mesmo para os meus pais. Eu sou filha de uma mamãe obesa, desde que eu nasci, ela sempre foi gordinha, e eu queria confessar isso para vocês, para servir como inspiração. Você que é mãe, você que acha que não consegue voltar no peso, dedica todo o seu tempo para os seus filhos e acaba esquecendo um pouco de você, eu vou fazer uma confissão que isso pode mexer lá no fundo, tá preparada? Quando eu era criança, em muitos momentos eu me sentia extremamente acolhida no colo da minha mãe, sempre foi muito bom, aquele colo fofinho, aquele ombro redondinho para a gente apoiar a cabeça. Mas em alguns momentos, e acredito que a maioria deles, isso não era uma coisa tão legal. Por exemplo, quando eu tinha pesadelo à noite, muitas vezes eu ficava na dúvida se eu ficava com medo na cama sozinha, ou se eu chamava a minha mãe. Porque eu sabia que se eu chamasse a minha mãe, ela ia deitar na cama, e era uma cama de solteiro, e ela ia me espremer na parede, não ia ter espaço para dormir. E aquilo não era confortável para mim. Então, na verdade, o que muitas vezes parecia um aconchego de mãe, às vezes incomodava. E eu via, quando criança, muitas mães no parque correndo com seus cílios, aquelas mães lindas, com aqueles corpos aparentemente esculturais. E eu, como menina, como criança, sempre sonhei em ter uma mãe assim. Porque eu sentia que a minha mãe não podia correr comigo, a minha mãe se cansava muito fácil. Então as brincadeiras, elas eram muito limitadas. Hoje, a pessoa que eu mais sinto falta na minha vida é o meu avô. E às vezes eu até me questiono isso, eu sinto falta da minha infância muito mais, às vezes, do meu avô do que do meu próprio pai. Por que isso? Porque o meu avô andava de lambreta com a gente. Porque o meu avô dedicava tempo e ele era esportista. Então ele tinha disposição para estar com a gente. Gente, como isso é importante na vida dos filhos. Como isso marca, gente. E eu fui lembrando, e por mais que eu tivesse essa sensação de criança, isso não mudou. Porque eu segui os passos da minha mãe. Até os meus 30 anos, eu segui os passos da minha mãe em relação à obesidade. Depois que caiu a ficha, depois que eu comecei a ter todos esses insights, ter todas essas lembranças. Gente, é muito sério isso. Muitas vezes, inclusive, por conta da obesidade, e vocês sabem muito bem disso, e quem é gordinha sabe disso, porque eu já fui, eu não estou falando por preconceito, eu estou falando por experiência própria. O nosso cheiro fica forte. O cheiro da urina fica forte. O cheiro do suor fica forte. Então a gente não é uma pessoa perfumada. O hálito não fica tão legal. Por mais que seja banal isso, gente, isso é uma confissão minha muito profunda para ajudar a mudar a vida de vocês. Isso pega. Uma criança, ela sempre vai lembrar disso. Uma criança, ela sempre vai sentir falta disso. E hoje, tenho muito, muito orgulho. Quando os meus filhos me chamam para deitar na cama com eles, gente, eu pareço uma criança, assim, sem brincadeira. Eu deito, eu fico de bruxo, eu me esparramo na cama, e aí eu ainda checo para ver se tem espaço suficiente para eles se sentirem confortáveis. Pode parecer a maior besteira do mundo, gente, mas quem sofre disso, ou quem acha que sofre disso, ou quem acha que está incomodando seu filho por conta do tamanho, por conta da obesidade, isso pesa. Os meus filhos, eles têm espaço de sobra para me chamar para deitar à noite com eles. Quando eles têm pesadelo, eu posso acolher, eu posso deitar, dormir de conchinha com eles, eu posso abraçar, eu posso ficar de bruxo. Ele fala assim, mãe, tá calor, me dá espaço, e eu vou dar espaço para ele, e se ele quiser segurar no dedinho, eu continuo ocupando a mesma cama, só que com muito menos espaço. Parece simples. E hoje, tenho muito, muito orgulho de ter saído dessa obesidade, ter ido para as corridas de obstáculos. E especialmente, ver no rosto dos meus filhos, aquela sensação, aquele ai de admiração. A minha mãe, olha, ela é magra, ela corre, ela pula muro, ela passa pelo King Kong, carrego eles no colo, e viro, e agacho, e a gente vê, transborda isso nos olhos dos meus filhos hoje. Gente, não existe preço que paguem na face da terra. Muitas vezes, eu não, acabo não tendo tanto tempo com eles hoje, para cozinhar. Como qualquer mãe, eu tenho uma rotina normal, eu lavo as roupas, eu tenho dois filhos. Mas, eu não sinto mais o peso na consciência, de estar malhando, de estar me alimentando bem, de estar investindo nessas áreas da minha vida. Eu não sinto mais culpa por essas coisas. Porque eu sei que não é só para mim, é para minha autoestima, com certeza, mas não é só para mim, é para eles. E eles não vão ver isso como uma ofensa. Não se culpe, não tenha medo, não ache que você está investindo em você, não ache que você está sendo egoísta. Tudo que você investe para você, você reflete neles. Pensa nisso, leva isso com você. Isso foi uma confissão muito profunda minha, e eu espero que isso caia muito no seu coração. Se você gostou, comenta, compartilha com as suas amigas, com as pessoas que você percebe que precisam disso, que precisam dessa reflexão. E eu estou aqui, disposta, nos próximos vídeos, a te ajudar a mudar o rumo da sua vida. Vamos comigo?